Onde está a Margaridolê, olê olá? Onde está a Margaridolê, seus cavaleiros? Ela está em seu castelo, olê olê olá Ela está em seu castelo, olê seus cavaleiros Mas eu queria ver, olê olê olá Mas eu queria ver, olê olê seus cavaleiros Mas o muro é muito alto, olê olê olá Mas o muro é muito alto, olê seus cavaleiros Tirando uma pedra, olê olê olá Tirando uma pedra, olê seus cavaleiros Uma pedra não faz salto, olê olê olá Uma pedra não faz salto, olê seus cavaleiros Tirando duas pedras, olê olê olá Tirando duas pedras, olê olê olá Apareceu a Margaridolê, seus cavaleiros